A Assembleia Legislativa entregou moção de aplauso ao professor, filósofo e músico João Batista de Paula, líder do Movimento Catarinense dos Cegos e a Associação Catarinense para a Integração do Cego, a SIC. A homenagem proposta pelo deputado padre Pedro Baldiceira, do PT, aconteceu em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. São pessoas que desde o começo, desde quando conheci, lutando em defesa de toda a sua categoria, buscando melhores condições para o enfrentamento das suas angústias, das suas limitações e de suas dificuldades. Esse serviço, depois de muita luta do Movimento Salve um SRV, ele volta a prestar o serviço de reabilitação visual e a adaptação de prótese ocular. É uma conquista do movimento e hoje eu estou representando tantos companheiros e companheiras do nosso Estado que se dedicaram nessa luta para que esse serviço voltasse a ser oferecido. A habilitação e reabilitação é o nosso carro-chefe, né? Neste momento é o que dá condição da pessoa com deficiência visual, aprender a utilizar uma bengala, caminhar na rua, cuidar de casa, estudar, entende? Então, a habilitação e reabilitação é o que dá uma condição digna, né? Para que esse indivíduo consiga sair de casa e ser uma pessoa produtiva para a sociedade e não um peso como algumas pessoas pensam.